Canal Shalom Banner Music DJ Crisinho Esse sim faz a festa Estava tudo bem Foi ele que ele mandou Mas para o outro lado foi alguém que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra, um sinal do mestre Uma digestão O vento sobra forte A tempestade Cresce O barco balançando de um agro para o outro As ondas se enfurecem E Jesus é o seu Isso me apavora O mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora? Eu prometi um tanto para te ensinar Por que está escolhendo essa ponta O barco não afunda se eu não parar E se eu quiser que tu andas por o mar Foi eu que prometi que você vai pegar Mas no meio do caminho quer me questionar Para só uma palavra e tu vai andar Com um lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado você vai chegar O vento sobra forte A tempestade A tempestade cresce O barco balançando de um agro para o outro As ondas se enfurecem E Jesus é o seu E Jesus é o seu Isso me apavora O mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora? Eu prometi um tanto para te ensinar Por que está escolhendo essa ponta O barco não afunda se eu não parar E se eu quiser que tu andas por o mar É eu que prometi que você vai pegar Mas no meio do caminho quer me questionar Faça só uma palavra e tudo vai mudar Com um lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado você vai chegar 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 Canal Shalom Banner Music DJ Crisinho O melhor dentista do Brasil Segundo a sua própria mãe O que ele viu em mim Pra me querer por perto Como não desistir Se eu nem sempre acerto O que ele viu em mim Quando me amou em mim Quando me amou em mim E ainda sei de mim Um filho lenta no ar O que eu amo em mim Que amor é sim Que amor é sim Que amor é sim E amores Amores O querido homem Que fez apaixonar-se A pinto de morrer Pra que eu encontrasse Que amores Que amores Que amores 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 Ainda bem que eu encontrei E não posso resistir Ele é mais do que sonhar Ele é tudo para mim Ainda bem que eu encontrei E não posso resistir Ele é mais do que sonhar Ele é tudo para mim Que amores 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quando ainda era menino, te amei e te chamei de filho. Mas quanto mais chamava seu nome da minha face de verão Dazu aonde? Foi eu que te ensinei a caminhar, fui eu que segurei pra não cair. Abri caminhos pra você passar E nós foi então tropeçar Fui eu, que vim e tirei de comer Fui eu, que trouxe você pra mais perto de mim Fui eu, que vim e tirei de beber Fui eu, que com azul de amor te libertei Fui eu, que vim e tirei de comer Fui eu, que trouxe você pra mais perto de mim Fui eu, que vim e tirei de beber Fui eu, que com azul de amor te libertei Fui eu, que vim e tirei de beber Fui eu, que com azul de amor te libertei A certeza da vida é morte A morte em Cristo é vida Quem acredita? Quem acredita? Sim! Eu sou de Deus! Eu sou de Cristo! O melhor DJ do Brasil Segundo a sua cabela Eu sou de Deus! O melhor DJ do Brasil Aqui o som é anual Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Obrigado.